Alô. Havia número regimental, declaro aberta a sessão. Presidente, o nobre deputado Tito Torres, do meu lado, o nobre deputado Ulisses, da nossa bancada também. Havia aberta a sessão e passemos imediatamente a primeira parte. Que a leitura e aprovação da ata... Alguns senhores gostariam de fazer a leitura, eu posso dar como lida. É só rapidinho, dois minutos. Dois minutos. Dispensado a leitura. Nós temos a correspondência recebida, também dispenso. Vamos à segunda parte da hora do dia. Primeira fase, discussão de parecer da proposta de emenda à condição 6 de 2019, que dá nova relação ao cabo do artigo 3 da Constituição do Estado. Depois temos o projeto de lei do documental 82 de 2022, Projeto de lei 3814-2022, Projeto de lei 3815-2022, Projeto de lei 3852-2022, Projeto de lei 3998-2022, Projeto de lei 4054-2022, Projeto de lei 4086-2022, Projeto de lei 4115-2022, Projeto de lei 4... Segunda parte, agora já adentrei, 41.16.2022, projeto de lei 41.77.2017, projeto de lei 13.20.2019, projeto de lei 24.61.2021, projeto de lei 26.43.2021, projeto de lei 2.09.8.2021, projeto de lei 3.39.2021, projeto de lei 31.27.2021, projeto de lei 20.21, projeto de lei 32.17.2022, projeto de lei 34.72.2022, projeto de lei 34.93.2022, projeto de lei 35.56.2022, projeto de lei 35.89.2022, projeto de lei 36.54.2022, projeto de lei 36.96.2022, projeto de lei 37.60. São os projetos que estão em pauta, o presidente avoca-se todas as relatorias e constatando que alguns dos projetos não estão ainda perímetros, não estão prontos para votação, pergunto aos senhores se tem alguma questão a ser colocada e feito, portanto, a leitura da ordem do dia, aguardando aqueles que estão já sendo designada a reeleitoria avocada por esse presidente, suspende a sessão. na convocação dessa comissão para terça-feira, dia 27, às 15 horas, dia 28, 29 e 30, no mesmo horário. Desculpe, nos dias seguintes também, às 10 horas. Em cada um desses dias, às 10 e às 13, 15 horas. Então, para a terça-feira, apenas à tarde, às 15 horas. Na quarta, quinta e sexta-feira, para as 10 da manhã e para as 15 horas. Ficando convocadas, portanto, essas reuniões, desconvocadas as de hoje. Agradeço a atenção de todos e declaro encerrada os presentes trabalhos. Muito bem.